Olá, olá Olé, olé Olá, olá, olé, olé, tio Dudu Olá, olá Olé, olé Olá, olá, olé, olé, turudu Não quero ver ninguém parado Agora é hora de folia É uma dança diferente Que mexe com a gente Chame a turma da sua tia E as crianças do colégio Congarra muita energia Na dança do Olá, olá Olé, olé Olá, olá, olé, olé, tio Dudu Olá, olá Olá, olé, olé Olá, olá, olé, olé, turudu Olá, olá Olá, olé, olé Olá, olá, olé, olé, tio Dudu Olá, olá Olá, olé, olé Olá, olá, olé, olé, turudu Na dança do Olá, olé A vida é uma festa Quero ver todo mundo Batendo pé, pé, pé Aqui só tem alegria Muita paz e harmonia Vem pra festa da folia Na dança do Olá, olá Olé, olé Olá, olá, olé, olé, tio Dudu Olá, olá Olé, olé Olá, olá, olé, olé, turu, tutu Olá, olá Olé, olé Olá, olá, olé, olé, tio Dudu Olá, olá Olé, olé Olá, olá, olé, olé, turu, tutu Olá, olá Olé, olé Olá, olá, olé, olé, tio Dudu Olá, olá, olé, 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 turu, tutu.